Como é que uma coisa assim machuca tanto Tomou conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que bate o meu coração É a dor mais funda que a pessoa pode ter É um vírus que se pega com mil fantasias Num simples toque de olhar Eu fico tão carente consequência dessa dor Que não tem dia nem tem hora pra acabar Não sei não Eu não posso enfrentar essa dor Que se chama amor Tomou conta do meu ser Todo dia a pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Aline, meu amor Perido do bebado Que tu não Amém 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 Tchau, tchau.